A Copa é realizada no Clube Adelba, em Salvador. O objetivo é a integração e o lazer para a classe trabalhadora. Nós estamos felizes porque o impacto para a classe trabalhadora é gigantesca. Desde o trabalhador compreender a importância do seu sindicato, procurar para se filiar, participar. Tem também o objetivo de integração de todos os sindicatos, de todas as categorias. Nós somos uma central sindical que temos as mais diversas categorias na nossa base e a gente se encontra sempre nos atos maiores, mas a Copa CUT tem sido, de fato, um momento especial, onde as pessoas se preparam, se organizam, vêm com as suas famílias. A gente faz a Copa toda num clube específico para que tenha esse momento de integração. Então, tem sido um dos maiores espetáculos, digamos, da classe trabalhadora. Esta é a primeira vez com a participação das mulheres no torneio. As mulheres participando desse evento maravilhoso que é a nossa Copa, que está no terceiro ano, na sua terceira edição, ela vem somente mostrar para a sociedade como um todo de que as mulheres... O futebol também é uma ferramenta, uma ferramenta de igualdade entre homens e mulheres. A Copa CUT é importante porque é tempo de celebrar a unidade das categorias. Estamos aqui hoje, esporte é lazer, esporte é saúde, esporte é inclusão, esporte é celebração da unidade da classe trabalhadora. E hoje aqui é um momento memorável, vamos celebrar as mulheres no futebol feminino. E é pela inclusão e pela paridade e para dizer que o lugar de mulher é onde ela quiser. E por isso estamos aqui. Viva a Copa CUT, viva a classe trabalhadora, viva as mulheres! Música Música Música